Olha aí Rildo, cheio d'água ainda ali. Vou passar por ali não, vou por aqui por dentro, pela rua aqui e ver se tá mais fácil né velho, cinco e cinquenta e oito da minha. Não tem como negar, meu chefe tá incrível. Minha dedicação que me levou pro alto nível. Hoje eu sou um metro humano, meus treinos são insanos. Lapidei meu corpo e me transformei no monstro. Não tem como negar, meu chefe tá incrível. E aí é a situação velho. Jardim Piedade. Até mercado aí. E a turma indo, eu indo pelo meio da pista e a turma também aí ó. Se não sai, não tem como sair. É água, meu velho. Procurando um lugar pra chegar no Curado 4, olha aí ó. A placa do cara caiu. Eu vou lá nele. Ei menina, espera. Ei menina, espera. Oi vovó. Espera aí. Ai. Vem cá. Não sei, mas vai dar o que vai. Não, agora vai sair. 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 Helicóptero até registrou aqui no campo do Curado 4. Não, agora vai sair. 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 E aí